Quando ele falou de combate ao fascismo, é que ele não queria combater o dificismo. Então ele escolheu combater o que é fascismo. Entendi. Foi isso. Na cabeça dele, é assim que funciona, né? E segundo a União Europeia, a Venezuela teve a eleição fraudada. A União Europeia afirmou ontem que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições. Por meio de um comunicado, o bloco também cobrou uma verificação independente para testar se o ditador... É engraçado, né? Um bloco para testar se o ditador ganhou a eleição. É mara, é mara. Se o ditador ou o opositor Edmundo Gonzalez obteve a maioria dos votos no país. Maduro ainda não comentou a decisão dos países europeus. Mas, contudo, no entanto, todavia, agradeceu ao seu amigo de fé, seu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem e um coração de milino, aquele que está em seu lado em qualquer caminhada, presidente Lula, professor Marcelo Suano. Que país subserviente, hein? Acho que mais do que país subserviente, eu diria que é um país com um governo que não tem uma certa vergonha na cara. Deveria ter até mesmo para tentar ser ou coerente ou evitar ser contraditório. Mas é isso que se espera. Aliás, vou passar uma... Ibagens, eu tenho Ibagens do Chile. Ibagens do Chile com o presidente Lula, já que estamos falando dele, o senhor tocou aí na sua popularidade. Tem imagens do Chile, alemão? O presidente Lula, ele é calorosamente recebido do Chile. Vamos ver as imagens. Essa está sem som, eu vou falando em cima. Essa aí, o Lula está andando. Quem é esta? Eu não sei quem é, mas ele está andando e lhe arreta agora aí. A apresentação de Ofrenda Floral. O presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento ecuestre do libertador capitão general Bernardo O'Higgins Riquelme. A apresentação de Ofrenda Floral. O que é tocar a marcha fúnebre? Olha, Pabinato, mais legal. Ali onde eles estavam, é uma praça que fica entre o palácio, fica na frente do Palácio La Moneda, mas na outra frente, o fundo da praça, fica o jornal La Nacion. Ao lado ficam alguns ministérios, do outro lado ficam alguns prédios públicos. Ou seja, ele estava num local que a população tinha acesso. Significa o quê? Ah, ele estava na praça é nossa. É, ele estava, exato, ele estava num local ali em que o povo poderia ver, então não adianta botar indivíduos nem pagar e botar cachorro-quente. Retirando, porque ali tinha um uniforme belíssimo do exército chileno, que ali é um padrão alemão, mas continuando, não adianta botar cachorro-quente, por isso que eu fiz a referência do cachorro-quente, ou botar sanduíche de mortadela. Por qual razão? Porque o povo que está ali não pode ser comprado. Porque não tem como você fechar tudo, senão você fecha a circulação dos carros no centro da cidade. Aquela praça lá é uma praça que se você fechar, as pessoas não conseguem transitar pelos outros lados. Em síntese, é o que há de mais natural. Agora, é óbvio, no Chile, eles podem ter uma vertente à esquerda, mas eles conseguem identificar o que é ter excesso de vergonha na cara, que é o caso do que está acontecendo no Brasil. O Lula está tegiversando porque ele quer se apresentar como mediador. Tem um ou outro jornal que inclusive coloca o Lula como negociador. Como pode o Lula ser um negociador nesse processo? Se ele já tomou parte, foi o que ele fez quando aconteceu em Honduras, foi o que foi feito quando aconteceu na Colômbia, que ficou tão vexatório que a Colômbia, com um problema que envolveu as FARC, foi chamar o Kirchner pra ser o mediador. Afastou ele da mediação na hora que ele ia participar de um processo de mediação. Em síntese, o que está demonstrando ali é exatamente a incapacidade dele tomar uma decisão de Estado, afastar a ideologia e conseguir fazer a única exigência que precisa ser feita. Sabe qual é? Apresente-se a realidade e aceite-se todas as verificações, inclusive as paralelas, porque o Conselho Nacional Eleitoral não é que ele está contaminado, ele já atestou a vitória e entregou para o Superior Tribunal de Justiça, creio que agora me escapa o termo correto, mas o Supremo Tribunal de Justiça deles, que ali ele fez a diplomação e disse não existe recurso. Significa o quê? Já está atestado a vitória do Maduro, independentemente das atas terem sido apresentadas, que eram para ter sido feitas na sexta-feira da semana passada. Era a data limite de uma eleição que usa uma urna que acelera o resultado de uma maneira absurda, tanto que horas depois já estava dado o resultado. O que se quer, a ata que comprova que o boletim corresponde ao que está depositado fisicamente nas urnas. é aí que você faz uma espécie de auditagem automática, acelerada também. E o que se queria, apresente as atas. Ele não pode apresentar as atas, porque se ele apresentar, vai constatar a realidade. Vai dar ruim, vai dar ruim. A União Europeia está fazendo o que ela fez na época do Guaidó. Eu já encerro, só fazendo um comentário, que é uma discordância que eu tenho quando as pessoas falam do Guaidó. O Guaidó, ele não se autoproclamou presidente da República. Ele foi investido constitucionalmente para ser presidente da República interinamente e convocar novas eleições, porque a eleição de 2018 foi tão fraudada quanto esta, tanto que não teve nem a participação dos opositores, exceto um que traiu a oposição para respaldar a eleição do Maduro e já estava negociando com ele. Mas depois, o que o Maduro fez? É aquilo que se faz, que todo indivíduo mau caráter faz. Ele simplesmente, depois do cara ter traído a oposição, quando terminou a eleição, que o cara foi lá, não, realmente eu participei, estou atestando, o Maduro passou por cima dele, ignorou, e ele foi para o esgoto. De ônibus. Passou por cima dele de ônibus. Passou por cima dele de ônibus. Mas é isso, deseja-se a traição, despreza-se o traidor. Isso é uma regra da vida em qualquer lugar do mundo. Achei que você ia falar da Gleisi Hoffman. Não, mas... Pelo menos tem uma coisa na Gleisi, a Gleisi não trai o seu grupo. Ela continua lá... O grupo não, agora a relação monogâmica já é outra história. Isso aí é outra coisa, mas o grupo dela... É dois a dois, é no tete a tete. É fechatório a falta de vergonha que ela tem para atestar o mau-caratismo do grupo dela. Agora, sabe o que eu fiquei espantado, Luiz Arthur Nogueira? O Lula foi sozinho para o Chile? Porque, eu imaginando essa cena no Chile, como o Festival da Boa Vizinhança, eu fico me perguntando, por que a Janja não se levantou e fazia assim, bravo, bravo, bravíssimo! Igual a dona Florinda fez para o tesouro. Na verdade, ele não foi sozinho. Eu tenho até a lista aqui dos ministros que lá estão no Chile. A Nísia Trindade, da Saúde, o Mauro Vieira, Relações Exteriores, o Carlos Fávaro, da Agricultura, e o próprio Celso Amorim, que já abandonou Caracas e foi para o Chile. Acho que resolveu a questão lá na Venezuela. O Celso Amorim não é ministro. É, é assessor. Assessor, exato. Com quatro S's? Com quatro S's. Ô, Pavinato, eu queria falar sobre essa covardia da diplomacia brasileira que retirou a bandeira do Brasil lá na Baixada da Argentina. Eu queria saber onde eles enfiaram o mastro. Espero que lá esteja ainda, né? Retiraram só a bandeira. O interessante é o seguinte, olha o absurdo do que ocorre na Venezuela. Os diplomatas e o próprio embaixador argentino foram expulsos pelo Maduro, certo? Muito bem. O que diz a convenção de Caracas? Olha que coincidência, em convenção de Caracas sobre asilo político lá da década de 50. Diz que se você expulsa o corpo diplomático de uma embaixada, quem está asilado lá pode ir junto. Exatamente. O que o Maduro falou? Nananina não. Os seis opositores que lá estão vão permanecer. Muito bem, permaneceram. Sabe o que o Maduro fez? Cortou a energia elétrica na embaixada. Então os caras estão lá sem energia elétrica. Adeus dará. Ele faz com a população inteira já há três anos. Para a novidade. É verdade. Não, conte uma coisa nova. Corte de eletricidade na Venezuela. Pois é. Enfim, lamentável a postura da diplomacia brasileira que covardemente retirou a bandeira do Brasil. só fazer um complemento. É interessante que quando você falou a respeito da Convenção de Asilo Político de Caracas a Convenção de Venda de 61 e 63 ela dá o respaldo para a Convenção de Caracas com um elemento você não precisa justificar porque você expulsa alguém. É o direito teu. Você retira as credenciais e acabou. Mas você tem que dar um prazo normalmente 48 horas e é obrigatório dar a segurança no... No caso, é traslado porque é de pessoas vivas. No traslado do indivíduo da água... Mas o professor eles extrapolaram o prazo. Eles extrapolaram o prazo. Se o Maduro recebeu 30% dos votos e falou que foi 51 quando ele não deu prazo nenhum na verdade ele disse que ele deu ele deu até é 96 horas de prazo. É que eles não cumpriram. Entendeu? É, mas em detalhe... Dentro dessa matemática que vige na Venezuela a zero... Mas é absurdo porque ele tinha que dar a segurança no traslado até o aeroporto e como o Arthur falou pela declaração de asilo político para todas as pessoas que estão lá dentro porque foram recebidas por esta embaixada. Significa que estão sob a tutela dela por isso não pode ser tocado. Embaixada não é território do outro país. Ok? Então é a mesma coisa de uma casa ninguém pode invadir uma casa sem um mandado judicial a diferença é que você não pode usar mandado judicial porque tem relações internacionais então você tem que fazer por intermédio do Ministério das Relações Exteriores que caça as credenciais mas exatamente por causa das garantias que tem você tem que dar segurança no traslado já que você expulsou com todos que estão lá dentro por causa da do documento de asilo político. E aí, Geisiane que cena bonita tem essa do Lula sendo aplaudido? Pois é. Vamos pôr o Lula sendo aplaudido de novo aí põe aí alemão já deletou o arquivo então vamos pôr aí apresentação de ofrenda floral com o rabo entre as patas com o osso com o Lula eu errei aí, segue o cão arrependo vamos ver aplausos aos aplausos depois que ele ouviu vários aplausos uma carinha de puxa vida a gente ia falar um tempo aqui que ele só participa de eventos em ambiente controlado não tem como controlar lá fora, né? que foi o que o professor levantou aqui ele estava em um lugar completamente público uma rua pública que não tinha nem como fechar que só tinha o controle democrático mas é exatamente isso que acontece quando o Lula se depara com a verdadeira democracia a verdadeira democracia vai a ele é simplesmente assim que acontece pela postura dele não só agora que é completamente vergonhosa o Brasil ele está do lado de outras ditaduras de outros líderes totalitários então assim como é que você agora se une descaradamente recebe elogio do ditador que foi aquilo que você tinha até comentado é que você não entendeu quando ele falou de combate ao fascismo é que ele não queria combater o dificismo então ele escolheu combater o que é fascismo entendi foi isso na cabeça dele na cabeça do Lula é assim que funciona na semana passada você tinha até dito que a nota que o Brasil assinou junto com outros países falava que estava esperando a comprovação então assim ele já assumiu a premissa de que o Maduro tinha de fato vencido de maneira legítima real e verdadeira o que é completamente descabido porque se ele não deve se ele não deve ele não temeria e portanto mostraria ali os resultados é limpos e a gente sabe que isso não aconteceu nós assistimos aqui também ele lá sendo empossado com a juíza falando claramente que não havia mais a possibilidade de contestação em relação àquele resultado então é do lado disso que o Lula está e aí quando ele se depara com o resquício ali com uma gota de democracia ele é vaiado se o Lula vier aqui para o Brasil e descer e andar aí no meio das multidões ele será vaiado também